O Play no Agro está de volta e agora trazendo os destaques da semana. Durante o evento Donas do Café, a nutricionista Maísa Mancini apresentou um trabalho sobre como o café desperta sentidos e resgatam lembranças. Ela explica que ao tomar um cafezinho, as pessoas podem ser levadas a momentos que ficaram marcados na história de vida delas. Eu acredito que seja a base, que é o que as pessoas hoje têm buscado. Mais do que só consumir o café, toda a experiência que o sensorial traz, seja enquanto bebida e enquanto momento, enquanto história, enquanto experiência. E o formato da xícara também faz toda a diferença. A gente viu, né, com os estudos que foram coordenados pela Fabiana Carvalho, que é a idealizadora do Decoce Sensor, o quanto a cor, o formato, a textura da xícara influenciam na percepção do sabor do café. O consumidor está cada vez mais exigente. Não se compra apenas a bebida. Leva momentos, histórias e tudo o que contém dentro dessa tradição. E por isso, a importância de produzir um café com tantos requintes e sabores. Todos os sentidos, eles fazem parte direta ou indiretamente da nossa percepção de sabor. Então é por isso a importância da gente sempre tentar explorar ao máximo todos eles. Seja a visão, o próprio paladar, a audição, o olfato e o tato. Nossos sentidos trabalham juntos e, através de estudos, entendemos que não se trata apenas de grãos. A neurociência, ela vem para poder entender um pouco como que a gente, enquanto consumidor, faz escolhas. Como que a gente está o tempo todo tentando buscar produtos que satisfaçam o que a gente espera, o que a gente tem de memória, o que a gente já vivenciou. Expectativa de mercado de café às intempéries climáticas do ano passado colaboraram para a baixa produtividade da safra deste ano. E no sul de Minas, muitos produtores já trabalham pensando na recuperação das lavouras para a safra de 2023. Acompanhe. Não é nenhuma novidade que os intempéries climáticos, como seca e geadas, derrubaram muitas lavouras em Minas Gerais no ano passado. Em Coqueral, sul de Minas, o produtor Alessandro Tavares relata as perdas, em especial por conta da geada, que atingiu 70% de suas lavouras. A geada atingiu por volta de 70% das lavouras e a seca atingiu muito e na florada também o frio prejudicou na pegação da florada. Então, assim, foram vários fatores que prejudicaram a caficultura em geral. O prejuízo foi grande e a expectativa para a safra boa era para este ano, acabou que zerou as perspectivas de geral da produção. O produtor possui uma lavoura na parte alta da cidade. Há cerca de mil metros de altitude. Nessa parte, espera uma boa produtividade, já que a área não foi atingida pela geada. No entanto, para as áreas mais baixas, a expectativa é de pouca produção. Ele espera por uma safra pequena, com poucas sacas. Esse ano é uma safra pequena, então o produtor vai ter que saber analisar os gastos, porque ele precisa pensar no futuro. Então, safras de altas produtividades, talvez 2023 ou 2024. E os produtores também criam a expectativa para a safra 2023 e 2024. Todos os esforços e preparativos são para a melhor recuperação das lavouras atingidas tanto pela seca como pela geada. A expectativa para 2023 já é de uma boa recuperação. Em 2024 já volta a colheita normal, tipo a produtividade máxima que a lavoura pode oferecer. Então, o que a gente faz? A gente está investindo em tecnologia, em produtos de qualidade, para que a gente volte a ter a produção nos níveis esperados para a cafectura. O professor Renato Fontes explica sobre a relação de oferta e demanda. A expectativa até o momento são de preços satisfatórios para os produtores. O consumo continua, mas a produção em si ficou aquém e isso afeta a relação de oferta e demanda, fazendo com que os preços se mantenham a patamares interessantes para os produtores. Talvez não se consiga mais preços históricos como se conseguiu no ano passado. Porém, o preço ainda continua satisfatório, mesmo com a relação preço de venda com custo de produção, é ficar um pouco prejudicada. Mas a tendência é que o mercado permaneça em alta até que surjam novos fundamentos que vêm clarear essa precificação para os novos ciclos produtivos do café. Renato explica ainda que, para esse momento, o tratamento adequado das lavouras é essencial para a garantia de uma boa safra em 2023 e 2024. Logo após essa colheita, aí sim, é necessário que os cafeicultores, utilizando de todo o conhecimento técnico, conhecimento científico, as consultorias dos agrônomos, que façam um melhor tratamento para as lavouras cafeeiras, porque elas ficam, de uma maneira geral, afetadas pela colheita e ali se inicia um novo ciclo produtivo. Então, os procedimentos têm que ser baseados no conhecimento técnico científico, que é aplicação de adubo, aplicação dos defensivos agrícolas e herbicida, mas tudo isso calcado no conhecimento passado pelos consultores, que no caso são os profissionais adequados, que são os engenheiros agrônomos. O professor ainda lembra os produtores da necessidade de atenção redobrada, já que o mercado de café apresenta alta volatilidade. Se o preço melhorar, talvez seja o momento de ele começar a garantir a receita futura do seu café através de travas de preço, através da utilização de mercados animativos. É sempre ter a visão de gestão, não achar que o preço vai subir indefinidamente e nem também ter receios que o preço caia. Isso é um movimento normal do mercado. Então, cabe a ele, através das informações dos fundamentos, tentar enxergar preços médios de venda do seu café, para que ele consiga ter uma receita adequada e, consequentemente, permanecer na atividade produzindo. Vamos trazer agora as informações da previsão do tempo. Olá, Luísa. Olá a todos que nos acompanham através do Pleno Agro. Nessa última semana, o grande destaque foi a formação de um ciclone extra-tropical no sul do Brasil. O sistema ficou formado e até estacionado na costa de Santa Catarina e deu origem a uma frente fria, provocando chuva também em áreas da região sudeste. Mas os maiores acumulados ficaram concentrados em áreas principalmente de Santa Catarina, onde provocou temporais e até transtornos devido aos altos volumes de precipitação e também aos ventos fortes associados ao sistema. Mas agora, essa frente fria já foi embora, o ciclone também já está bem mais afastado no Oceano Atlântico. Agora, com relação ao solo, como é que está a situação atual dos índices de disponibilidade hídrica do solo? Ainda seguem mais elevados em áreas da região sul do Brasil, na casa de 65%. Aliás, a chuva mais frequente dos últimos dias até atrapalhou as atividades, o avanço da colheita da soja, do milho também na região sul do Brasil, mas a expectativa agora é que isso mude. Em contrapartida, em áreas do estado de Mato Grosso, por exemplo, onde a chuva tem se tornado cada vez mais escassa nas últimas semanas e já vem comprometendo a produtividade do milho segundo a safra. O que a gente espera para esses próximos dias? Pelo menos até o dia 12 de maio. Até meados dessa semana, a expectativa é de pouca chuva agora, ou seja, as atividades de campo, de colheita e da soja, do milho serão retomadas e até de forma acelerada nesses próximos dias. Tem previsão de chuva em áreas do centro ou sul do Brasil, mas com baixíssimos acumulados, ou seja, algo que não deva atrapalhar as atividades de campo. Quando a gente olha também em áreas do Mato Piba, previsão para baixos acumulados. A chuva volumosa no decorrer desses próximos dias segue concentrada mesmo é na região norte, sob a influência de instabilidades tropicais, o que não deve mudar no segundo período. Uma tendência até o dia 20 de maio ainda é de chuva volumosa em áreas da região norte. O que muda, pensando principalmente no centro ou sul do Brasil, é que a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade em áreas de Mato Grosso. Nada ainda que deva paralisar as atividades de campo, mas agora acumulados aí na casa de 35 milímetros. Enquanto que nas outras áreas do centro-oeste, no sudeste e também na região sul, mal deve chover no decorrer dessas próximas semanas, né? Então a expectativa é de um tempo mais seco de modo geral, predominando em áreas do centro ou sul do Brasil. Em áreas ali do Mato Piba, ainda com um tempo mais seco também. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do agronegócio para você. Não saia daí!